Algumas semanas atrás, um ex-BBB fez uma cirurgia para tratamento de ginecomastia. Assiste esse vídeo que eu vou contar para vocês um pouquinho porque que alguns homens precisam dessa cirurgia. Vamos entender um pouquinho quais são os tipos de ginecomastia. A gente tem dois tipos básicos. Eu tenho a ginecomastia gordurosa, que é chamada de pseudoginecomastia e que ela é muito característica do homem mais velho e da pessoa mais obesa. E eu tenho a ginecomastia verdadeira, que é a ginecomastia glandular. Pessoal, todo mundo tem receptor para hormônio feminino, o homem ou a mulher. O que acontece em alguns pacientes? Ou devido suplementação hormonal, ou devido escape hormonal, que acontece durante períodos de maturação de eixo ou de envelhecimento, maturação de eixo hormonal, eu posso ter um escape de algum hormônio feminino em um paciente de alta sensibilidade que vai acabar desenvolvendo uma glândula. Nós temos algumas formas de tratamento e elas dependem principalmente do tipo de flacidez de pele que eu tenho associado. Então, essa é uma classificação chamada de Simon e essa classificação, ela medita qual o tipo de cicatriz que eu vou utilizar nesse paciente ou, inclusive, da indicação de renuso, como a gente já conversou em alguns vídeos atrás aí, ok? Alguns tipos de glândula, principalmente glândulas mais macias, a gente consegue extrair somente com lipoaspiração. Então, hoje, o vibrolipo e o vaser, que é a lipoaspiração ultrassônica, consegue dissolver essa glândula e eu lipoaspiro e eu passo a ter simplesmente um furinho de pele igual de uma lipo convencional. Porém, se eu tenho uma glândula muito compacta ou se essa glândula é muito volumosa ou eu tenho muita flacidez de pele, muitas vezes a gente precisa de uma cicatriz maior para conseguir corrigir essa alteração. Essa cicatriz, ela pode ser feita ou somente ao redor da areola ou às vezes cicatrizes que precisam extrair mais pele. A gente tem uma técnica chamada no vertical scar, onde a retirada, ela não cria aquele estigma do T, igual acontece na cirurgia da mama feminina.